Música O Alerja Entrevista está no ar e a nossa entrevistada de hoje é roteirista, professora e doutora em ciência da literatura pela UFRJ. Eu falo da deputada estadual pelo PCdoB, Dani Balbi, eleita com mais de 65 mil votos, ela se tornou a primeira deputada transexual da Assembleia Legislativa. Com apenas 34 anos, ela é uma das parlamentares mais atuantes do Parlamento Fluminense. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerja Entrevista. Nossa, eu que agradeço o convite, queria parabenizar a equipe pela iniciativa, pela qualidade do programa. Muito obrigada. Deputada, eu queria que a senhora me contasse qual é a sua origem, quem é a deputada Dani Balbi? Eu sou oriunda de uma das comunidades periféricas aqui da cidade do Rio de Janeiro, uma das comunidades que compõe o grande complexo do alemão, a comunidade do Engenho da Rainha. Sou filha de mãe solo, uma mulher negra que criou dois filhos sozinha, técnica de enfermagem, que me ensinou muita coisa, me ensinou a me reconhecer enquanto trabalhadora, me ensinou a lutar contra toda forma de opressão desde muito nova, me ensinou a importância das e dos servidores públicos, me ensinou a importância da gente ter referências solidárias, comprometidas inclusive com a emancipação dessa própria classe trabalhadora. Enfim, eu cresci nesse ambiente, um ambiente infelizmente conflagrado por uma série de disputas territoriais e por uma atuação ineficiente da política de segurança pública há muito tempo e cresci no meio dessa contradição. fui também ensinada por essa mulher negra, profissional da saúde, funcionária pública, a me apaixonar pela literatura, pelos conteúdos de ficção em formato audiovisual e também fui de certa maneira estimulada por ela me encontrar com o Partido Comunista do Brasil e fui me forjando nas lutas pela emancipação das mulheres, pela promoção e respeito da diversidade, pela luta em defesa da educação pública a partir do movimento estudantil, que é onde eu encontro o Partido Comunista do Brasil e a partir daí sigo minha trajetória militante e a minha formação, enquanto professora, ativista, na graduação, no mestrado, no doutorado, onde todas essas pautas e essas bandeiras vão me forjando enquanto cidadã, enquanto militante e, posteriormente, como figura pública. Eu li que a senhora, aos quatro anos de idade, a senhora percebeu que havia algo diferente com o seu corpo, com a sua identidade de gênero. Eu queria que a senhora contasse um pouco isso para a gente. A questão da transexualidade começa justamente ali muito nova. E só para explicar, a disforia de gênero, que é o não reconhecimento e, por vezes, o rechaço, a conformação biológica, é muito comum em pessoas transexuais e travestis. Não é necessariamente uma característica que acomete só as pessoas trans ou todas as pessoas trans, mas ela é muito comum e eu tive a disforia de gênero, passei por esse processo de não reconhecimento da minha identidade de gênero. E achava que logo eu me conformaria como uma mulher ou dentro daquilo que a gente considera a formação de uma mulher e perguntei para a minha mãe quando é que isso aconteceria e disse que tinha uma referência na Daniela Mercury, acho que por conta do nome, achava então natural que eu me transmutasse na Daniela Mercury. A mamãe até reagiu de forma muito enérgica, porque era um debate muito novo, era uma situação muito carregada de estigmas e preconceitos. Mas a partir dali eu compreendi que tinha alguma coisa que posteriormente eu vim a entender que era a disforia de gênero e a situação de transexualidade. E aos 12 anos eu entendo de forma melhor conformada, melhor delineada o que é a transexualidade. Apresento para alguns amigos mais próximos no período da pré-adolescência, um período de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, a minha identidade enquanto mulher. E, enfim, a partir daí foi uma série de tentativas de afirmação dessa identidade, com muitas dores no caminho, com muita resistência também, mas com vitórias, que são vitórias não minhas, mas do movimento de pessoas transexuais e travestis, do movimento LGBTQIA+, e do movimento de mulheres também. Como é que foi essa descoberta, enfim, em relação à sua família, à escola, à sua vida social? Sempre as pessoas sofrem muito com essa questão. Felizmente, eu cursei no ensino médio, numa escola muito progressista, que é a Escola Técnica Estadual Escartenório, reconhecida por ser um celeiro de formação de quadros militantes para os partidos progressistas. E, na época em que eu estudava no Escartenório, entre 2004 e 2006, nós tínhamos um coletivo LGBTQIA+, na época, inclusive, chamado Coletivo GLS. E esse coletivo foi muito importante para me acolher e para entender a necessidade de politizar o debate da afirmação da identidade de gênero. Então, felizmente, na escola e nesse período que é muito crítico, muito sensível para os jovens em formação, eu tive muito acolhimento e pude me conscientizar em relação à importância de transformar essas angústias em pautas coletivas. É claro que eu não tinha apresentado tudo isso para a minha família, porque desde os quatro anos, quando eu apresentei de forma bastante ingênua e livre, uma vez que eu recebi aquele tratamento enérgico, eu, de certa maneira, recalquei e já entendi, portanto, desde então, que não seria um assunto fácil, de fácil compreensão para os meus familiares. Mas eu já afirmava a minha identidade de gênero feminino ali no âmbito do Escartenório, isso continuou quando eu ingressei na UFRJ, na Faculdade de Letras, que felizmente também é um ambiente onde o debate e a expressão da e sobre a diversidade é uma visão bastante presente e pude ir afirmando a minha identidade de gênero por ali, fazendo pequenas modificações na minha apresentação, nos signos, que a gente entende como signos de binariedade, e só quando eu tenho a necessidade de ingressar no mercado de trabalho formal, como professora, isso vira uma grande questão para mim, porque, de certa maneira, eu tinha que recalcar essa minha identidade para poder ingressar num sistema privado de ensino aqui da cidade do Rio de Janeiro, inclusive em escolas bastante tradicionais, onde eu fui aceita, apesar de negra, apesar de não me conformar com aquilo que se esperava de um homem, de uma pessoa do gênero masculino, muito por conta dos meus esforços, o que a gente chama de black tribute, que é uma necessidade da gente se esforçar cada vez mais e na formação e também no mercado de trabalho, despender mais energia do que habitualmente as pessoas brancas, cis, heterossexuais, os homens, sobretudo, despendem, porque a gente, para estar em determinadas posições, precisa de mais empenho, e isso criou em mim, além de uma sobrecarga, de trabalho muito grande, uma sobrecarga emocional e uma situação de extrema vulnerabilidade que me encaminhou para um quadro depressivo e já me tratava com uma psicóloga desde os 18 anos, fazia terapia desde essa época, mas naquele momento eu retomo a terapia e a orientação em conjunto que nós construímos, amadurecemos, foi justamente procurar o sistema único de saúde para poder acessá-lo para o que a gente chama de processo transexualizador, que ainda era uma novidade na época. E foi quando eu expliquei de forma detalhada para minha mãe, porque eu já não convivia, não morávamos juntas, e minha madrinha, que foi quem me criou junto com a minha mãe, por conta da realidade das mães solo no Brasil, e elas compreenderam, acho que ficaram muito impactadas com o meu sofrimento, compreenderam mais pela expressão da dor que eu apresentava para elas naquele momento, e logo em seguida foram acompanhando e amadurecendo o debate, foram se sensibilizando mais, então ali eu ganhei duas aliadas para a causa LGBTQIA+, o que me ajudou muito a enfrentar esse processo, logo depois pedi afastamento de todas as escolas, pedi na verdade desligamento das escolas privadas, ingressei, saí do mestrado, ingressei no doutorado, fiz a opção de reduzir muito o meu custo de vida para poder sobreviver com a bolsa, e aqui eu reforço o papel da universidade pública, que apesar de todas as suas fragilidades, mazelas, agruras e atravessamentos, ainda é um espaço mais progressista e acolhedor nesse sentido, no sentido do enfrentamento dos debates necessários, e o foi para mim naquele momento, e reforço também o papel da família, por conta desse relato de duas mulheres negras, criadas num ambiente extremamente conservador, mas que se dispuseram a abraçar, acolher e compreender a diversidade no seio da família, e que não é a realidade de mulheres transexuais, trapex, pessoas LGBTQIA+, mas que muitas vezes são violentadas pelos agentes familiares, pelo sistema público de educação, e que vão sendo compelidas para diversas formas de marginalização das suas vidas. Então, a partir daí, eu dou largas ao sistema de processo transexualizador, que no meu caso, como já havia um diagnóstico de disforia de muito tempo, que participou inclusive da formação da minha psiquialí na primeira infância, a gente entendeu que para a minha saúde mental, para reestabelecê-la, era muito importante que eu fizesse intervenções aliadas ao processo transexualizador, porque é que eu queria voltar a frisar, não são necessárias ou recomendadas para todas as pessoas trans. Cada uma tem um protocolo de atendimento, e no meu caso, esse protocolo passava por uma terapia hormonal intensa, e, posteriormente, por algumas intervenções cirúrgicas. Em 2016, a senhora foi protagonista de uma história emocionante, enfim, através de uma vaquinha feita por alunos do Colégio de Aplicação da FRJ, que você conseguiu fazer a cirurgia de mudança, né? Queria que você contasse essa sua trajetória, enfim. Eu digo que eu não tenho mais direito de pedir no dia 15 de outubro presente para nenhum aluno, que eu já tive ou que eu venha a ter, porque foi um grande presente, né? Eu, só para explicar, depois desses dois anos afastada da sala de aula, no curso de doutorado, já me sentia mais segura, já estava com a saúde mental em atendimento, e o processo transexualizador já avançado, eu tive coragem de retornar à sala de aula, que é o que eu gosto mesmo de fazer. E fiz o concurso para o Colégio de Aplicação da FRJ, fui aprovado, ingressei, e logo os alunos descobriram a transexualidade, compreenderam e construíram um programa, aliás, eu, junto com as minhas amigas, tivemos a ideia de lançar um crowdfunding, que é um financiamento coletivo, para auxiliar no final do tratamento, nesse percurso do tratamento, e os alunos logo descobriram e se movimentaram, tanto o grego quanto os meus alunos se movimentaram para fazer arrecadação, doação, então foi muito importante, acho que marcou, eu aprendi muito com aqueles alunos. E como é que foi a oportunidade que a senhora teve para concorrer a uma vaga para a LERJ? Eu, desde os 15 anos, faço parte da juventude do Partido Comunista do Brasil, e participo dos diversos movimentos sociais, que o PCdoB também participa, influencia em certa medida. Então, em 2018, nós, diante do ascenso do conservadorismo, diante da constatação de que havia uma demanda pela mudança mais radical do perfil das candidaturas progressistas, nós decidimos lançar a minha candidatura. Como era uma candidatura de primeiro lançamento, uma candidatura que ainda não havia sido testada nas unas, a gente teve muito pouco financiamento do partido, e também muito poucas condições de fazer as articulações necessárias, mas, surpreendentemente, diante da escassez quase de quadros e de recursos, nós obtivemos a marca de pouco mais de 10 mil votos, que era bastante expressivo. E nos posicionamos como a segunda, a terceira liderança eleitoral do Partido Comunista do Brasil, atrás apenas das nossas mandatárias, a Jandira Feghali e a deputada enfermeira Rejane. Com o amadurecimento do debate, também com o fortalecimento dos movimentos sociais, e ainda assim com o recrudescimento do neofascismo, o assento do conservadorismo, nós achamos importante demarcar a nossa identidade comunista trabalhista de endereçar os debates estruturantes com essa relação íntima com os debates da afirmação da agenda de segmentos historicamente marginalizados. A gente entendeu ali que faltava uma relação mais densa dessas duas agendas, dessas duas plataformas. E eu fui, enfim, logo depois convidada para presidir uma fundação importante para o Partido Comunista, que é a Fundação Marício Graboz. Tomei parte em alguns debates mais de fôlego, de expressão nacional, como debates na UNE, na União Brasileira de Mulheres, na UnEgro também, tive uma participação ativa na UnEgro, então fortalecendo a minha imagem pública e a minha liderança. Fui logo depois convidada a integrar o Comitê Central. E quando chegamos em 2022, de certa forma, naturalmente, já havia um consenso, um amadurecimento da direção partidária de que era preciso reapresentar essa candidatura agora, com um pouco maior de competitividade, foi assim feito, me posicionando como liderança política e prioridade eleitoral. E nós, então, fizemos uma campanha muito bonita e acho que se deve muito a essa nossa trajetória de luta real no movimento de professores, no movimento LGBTQIA+, no movimento de mulheres, no movimento negro, mas também a essa disposição comunista de apresentar um outro formato, uma outra perspectiva do debate de expressão de identidade marginalizada e vulnerável, principalmente no Brasil, principalmente com essa nova face do capital. Deputada Dani Balbi, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho como parlamentar. O Alerjo Entrevista volta já já.